no Brasil com 6%, eu vejo já tive depoimento de alguns amigos que tocam essas operações 50% dos clientes deles são alunos da gente que vai lá e belifica uma aula paga uma aula eventual e o que os caras tem que entender é que a experiência tem que ser diferente porque assim, não pode ser uma aula de yoga tradicional, não pode ser uma aula e eles tem um ciclo de vida muito curto, é igual boate o cara abre aquela boate, aquela boate vai durar um ano, dois anos, que é bombar e daqui a pouco aquele público não renova e o cara deixa de frequentar acho que só tem que diferenciar uma coisa boxe de crossfit hoje em dia que pra mim é o que mais tem tido muita dificuldade por essa questão de retenção e dificuldade de canalizar muitos boxe fecharam também a oferta aumentou bastante tem muita coisa e aí você tem hoje em dia os agregadores a própria O Hub, que você tem a possibilidade muito legal de você frequentar você tem acesso a todas as academias do Brasil você pode um dia fazer aula de yoga numa academia, fazer musculação em outra nadar em outra e fazer o crossfit em outra e aí você tem essa oportunidade e o que acontece alguns casos de muito sucesso por exemplo, vamos supor que nós três aqui a gente montasse um estudo de personal vai dar certo? vai mas por que? a gente vai ter que trabalhar o dia todo e aí a minha dúvida se aquele negócio vale alguma coisa a partir do momento que eu não trabalho pra mim, negócio bom trabalhar que eu digo não é ter a barriga no balcão o dia todo é a marca que a minha sozinha entendeu? porque eu já tive academia assim, uma academia de 500 pessoas onde eu não podia tirar férias porque eu dava todas as aulas então vale a pena ter um negócio desse o cara que se eu for abrir uma academia de personal e você vai tocar você vai ser tão bem remunerado que não vai sobrar dinheiro pra mim então assim, eu não acredito nesse tipo de modelo do negócio algumas coisas dão certo porque o cara é muito bom não é o negócio dele que é bom é um documento é um documento Tchau, tchau.